Bem rapaziada, começando mais um vídeo aqui no canal E gente, ó, hoje eu tô começando a aprender a dirigir Eu até fui buscar um McDonald's pra mim, só que amassou todo Mas pelo menos ainda tem um Big Mac, ó E a batata eu comi no caminho O que eu não aguento Mas o Mac é aqui um pouquinho perto de casa Então eu tomei a liberdade de ir com o carro e buscar o meu Mac Cara, hum, tinha até molho Tô feliz Porque, velho, eu tô aprendendo a dirigir É claro, eu só puxei o vídeo depois Que eu desliguei o carro, né, a chave já tá tendo ignição Porque, rapaziada, mexer no celular no trânsito não é legal, hein E lembrando Só dirijo por mais de 18 anos Eu só fui ali pegar um lanche Então acho que isso nem conta, fechou? Mas, ó Ai, ai Acabei de chegar aqui em casa Vou pegar meu Mac Ai, caramba Rapaz Não sabia que era tão difícil dirigir, não, viu? Ainda bem que esse carro aqui é automático Ele é automático, então não dá muito B.O. Eu não sei passar marcha Só aprendi no automático E se vocês quiserem que eu trago vídeo dirigindo Aprendendo Indo nos lugares Até apostando racha, né? É só vocês deixarem nos comentários aí Se vocês gostaram de conteúdo de carro Que eu começo a trazer mais pra cá Que é uma coisa que eu nunca trouxe pro canal, né, rapaziada? E, ó Carrinho Levemente parecendo um helicóptero Porque o real Eu acho que ele parece um helicóptero Às vezes Olha isso aqui Não parece um helicóptero? O editor Bota até a foto de uma imagem de um helicóptero E olha isso aqui Bota aí na tela Rapaz É igualzinho um helicóptero? Eu acho Agora eu vou entrar aqui em casa Colocar a digitalzinha E o que que acontece? Eu vou lá direto no quarto Ai, meu Deus Que susto Bitch Não, não, não Foge Não, não, não O Bradinho de casa Vem, 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 vem Vem, rapaz Vem Eu tenho um McDonald's Eu tenho um McDonald's Vem cá Quase que ele foge de casa Que eu ia ter que sair correndo atrás dele Sou eu Cheguei, Marquinhos Você tá onde? Rapaz Até esqueci de perguntar se você queria Mac Que aí, bom demais Ixi, rapaz Doisinho deitado junto É Eu peguei o carro e consegui no Mac Comprar um lanche, sabia? Eu fui comprar um cê de carro É Sem habilitação É um perigo, rapaz Não, mas o Mac é aqui do lado Não tem probleminha Até perguntei se você não queria Mac Desculpa Cadê? Mostra pra nós Não, toquei pra mim só Tá com um pouco de dinheiro Rapaz Agora Bora lá Porque O que que eu vou fazer hoje? Eu quero mostrar Meio que um reviewzão Vamos set up Mostrar os projetos Que tão vindo no canal E, véi É uma coisa absurda Tipo Vai ser Fenomenal Tá ligado? Eu nem sei explicar Como Mas Nem onde Mas, véi É tipo um bagulho Muito foda Não foi você Eu sei que não foi você Peraí, Pete Já já sei Entra, tá? Não sei Entra agora também Mano O que que aconteceu no meu quarto? Caraca Tem tênis até em cima E meu Jordan, véi Tá louco? Nossa Manchado ainda Caraca, véi Cadê o outro par? Ah, tá ali Nossa Que merda Que aconteceu Minha cama Que tava arrumadinha, véi Olha Um moletom, véi Pelo amor de Deus Isso aqui é um lacoste Não pode amassar não Rapaz Como que eu vou organizar isso? Minha mãe vê isso aqui Ela vai me matar Até no meu banho Meu setup Nossa Tem que rolar esse caraca De novo Deixa eu ver Esse aqui tá bom Desodorante Tá Esse aqui até serve Que é o que eu uso Tudo sujo É aí Já tá uma bagunça Não adianta você ficar Mordendo minhas coisas, tá? Deu Não adianta Deixa ali em cima Mas quem que fez isso? Tipo, na minha casa Só tem eu, tá ligado? Eu e minha família Só que minha família Não ia fazer isso, sabe? Ué O que que é isso? Isso é pra você Aprender, otário Mas você Tá escrito errado Tá com dois S É com um C Para de morder o slide O bobão Escreveu ainda Num saco de papel Sabe que tem alguma coisa dentro? Não tem nada Meu Deus Como que eu vou arrumar isso? Tem meu banheiro, mano Essa camiseta Tudo nova Nova é o dia Que acabou de lavar No Xiaomi É da Antisocial Não, Pete Não pisa Por favor As roupas sujas É tudo jogada Eu vou ver O que que eu Vou arrumar da vida E volto Bem, rapaziada Eu pensei E a única coisa Que tem pra fazer agora É arrumar Não tem O que que fazer Então eu vou deixar a câmera Um pouquinho pra cá Vou ajeitar ela aqui De algum jeito E vou gravar tudo O que que eu vou deixar a câmera É gente Eu Consegui Acabar de arrumar O meu quarto Olha Como o meu quarto Tá agora Acabei de colocar No 0.5 Que eu falei Olha aqui Tudo arrumado Eu só deixei o saco ali Pra ver as coisas Os tênis eu joguei Porque eu não aguentei Camisas todas No lugar Até o meu banheiro Eu arrumei Cesto de lixo Tapetinho Minha cama Minhas almofadas Deixou uma água Porque eu comecei a beber E o meu merda Já deve ter até Insuriado Tá gelado Ai Mano Ai Eu não aguento mais isso Mas Posso falar uma coisa Pra vocês Que eu tava pensando E quando eu tava arrumando Ó A caneta Que a pessoa escreveu Foi essa aqui Ó É da mesma cor Então Ela ainda pode estar Por perto Não dentro Da minha casa Claro É um lugar E eu tava pensando Na coisa que mais Me intrigou No vídeo inteiro Quem que escreveria Você com dois S's E eu só conheço Uma pessoa Que é assim O Punheta Mas rapaziada Uma coisa Que eu tava pensando Tipo Como Que a pessoa pode ter entrado Dentro do meu quarto Tipo Vem Meu quarto É a coisa mais trancada Do mundo E tipo Minha casa Não tem como Ninguém saber a senha Porque eu troco Tipo de um em uma semana Sabe Não tem lógica Vocês tão entendendo Que não tem lógica Até agora Eu tô sem entender nada Tipo A porta da frente Tem senha A da outra lá também Como que alguém Vai descobrir Como É alguém que sabe A senha da minha casa Pode ter entrado De coração De coração Eu não sei Mas o que tá acontecendo Em nada Como que alguém Entrou dentro Da minha casa Jurava Eu tinha escutado Alguma coisa Ah Deve ser o Marco e o João Ou eu tô maluco Mas é isso Eu vou tentar descobrir Quem foi Sei lá Só sei que Que eu tô cansado E eu vou dormir um pouco Nesse sofá aqui mesmo Arrumei meu quarto inteiro Eu tô